Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública, com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Sobre assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e direito comercial, com dúvidas de como abrir o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda. Então não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para o nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp 985-943-776. Bom, e hoje vamos falar sobre direito do consumidor e quem está conosco aqui é o doutor Santini, um dos fundadores do programa, grande conhecedor sobre direito do consumidor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio. Um abraço especial também para o nosso mestre Machado Filho, que é um grande colaborador desse programa. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do Adão, aqui de Esteio. Fui a um banco e me informaram que não fazem cartão salário nem poupança para receber aposentadoria. Eu tenho poupança nesse banco. O que eu devo fazer, doutor Santini? Adão, aí de Esteio. Primeiro tem uma resolução do Banco Central, a 3.402 de 2006, que conta salários quando é demandada pelo empregador, o banco é obrigado a abrir. Então, e não tem custo nenhum para os empregados desta empresa que solicitam. Então, conta salário é uma solicitação do empregador junto ao banco a qual ele tem uma relação com a empresa e com seus funcionários. O Adão está falando que ele é aposentado e, aliás, essa conta salário, se ele teve um vínculo com uma empresa e recebia nessa conta salário, é obrigado continuar a receber os aposentos, soldos, etc., aposentadoria. Quanto ao cartão, hoje, normalmente, quem força a ter cartão é o banco, porque o banco quer cada vez menos contato interpessoal, quer dizer, contato presencial. Então, tu faz tudo por aplicativo. O que eu diria para o Adão, que eu tenho uma experiência, eu recebo, por exemplo, aposentadoria, eu não, mas minha esposa recebe através de uma conta poupança. Então, ele pode solicitar o depósito da aposentadoria dele através dessa conta poupança, faz uma transferência. A outra coisa, se o banco não quiser fazer, por qualquer motivo, a regra é muito simples, Adão, é fazer portabilidade, trocar de fornecedor. Porque hoje há uma concorrência muito grande entre instituições financeiras, então, aquela que não zela pelo seu cliente e não trata respeitosamente e dignamente, a gente troca, faz uma portabilidade, não leva tudo que tu tens nesse banco para o outro, é como portabilidade de telefone, mas no campo do segmento financeiro, a concorrência é muito maior. Então, Adão, troca de banco. Mas a primeira regra, fala com o gerente e tenta receber os aposentos, aposentos, a aposentadoria dele, pela conta poupança, sem nenhum problema nenhum. É isso aí. E sem custo, que é o mais importante. Hoje tem uma concorrência realmente grande e isso também favorece o consumidor, né? Quando é mal atendido, procura quem atende bem. Bom, temos aqui a pergunta do seu Antônio. Não, Antônio, não está certo porque tanto a SUSEP, que controla todo o segmento, de seguro no Brasil, que é ligado ao Ministério da Fazenda, ela determina que é possível fazer transferência de seguro entre veículos. Então, se eu tenho um veículo assegurado e paguei integralmente o seguro e tenho um saldo credor de três, quatro, cinco, seis meses, eu posso usar isso aí para outro veículo, né? Se eu vendi o veículo para um terceiro e comprei um outro, eu aplico essa diferença no novo veículo. Isso tem um documento chamado de endosso, que é feito pela companhia de seguro, né? Entre o assegurado antigo e o assegurado novo. Pode ser, para o mesmo proprietário, pode ser proprietário diferente, não há problema nenhum. Por exemplo, se eu vendo um veículo para ti e quero te dar o meu seguro complementar que não foi usado, vou lá junto, chamo o corretor, o corretor é o intermediário e ele tem que fazer isso, por isso ele ganha uma comissão em cima desse valor e ele faz toda a tramitação desse processo através do endosso ou através de um documento especial que tem que ser, pelo menos, reconhecido a firma em cartório ou em tabelionato. Então, é isso aí que ele tem que fazer. Primeira coisa, Antônio, fala com o corretor. Se tiver uma negativa de não usar o crédito ainda complementar que ele tem, denuncia isso aí na SUSEP, que é ligado ao Ministério da Fazenda, ou nos PROCONs, né? Denuncia isso aí e se não tiver solução, ação por uma apropriação indevida de um crédito que o seu Antônio tem e o não aceitação de uma transferência desse crédito para um outro seguro. Eu vejo isso como uma falta de má vontade e uma tendência de perder um cliente por um desconhecimento ou o mau caratismo, né? Por parte daquele que está mediando essa solução. É, nesse tempo eu fiz uma mudança de cumprir um novo veículo. Daí, como não valia a pena fazer esse endosso, o corretor sugeriu que eu pedisse o dinheiro de volta do saldo que eu teria. Então, eles depositaram na minha conta essa diferença. Exato. E mais importante que o Antônio pode fazer, se essa companhia de seguro não quer fazer, ele pode procurar outra e usar esse documento entre companhias também e fazer um novo seguro usando o crédito remanescente para pagar o seguro novo do outro veículo. Bom, temos agora aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Ele mandou uma pergunta bem grande, uma história que realmente é necessária, talvez até, e eu encaminhei previamente para o doutor Santini, mas eu vou ler o iniciozinho da pergunta. Ele fala o seguinte, como aposentado de uma fundação de um banco, juntamente com mais 13 mil aposentados, vimos sendo penalizados desde 2014, quando o fundo de pensão apresentou um vultuoso déficit de 1,3 bilhão, levando a uma assinatura de um TAC, um termo de ajustamento de conduta e desmembramento em vários novos planos e diferenciação na paridade contributiva. O plano original, de quem o nosso não migrou, ano a ano vem apresentando déficits que não são devidamente explicados. Culpam a tábua atorial em que as pessoas estão durando mais 84 anos e, em consequência, temos a elevação das contribuições extraordinárias para o equacionamento. O doutor Santini, o que o senhor já leu também a pergunta? É, o relato é completo e é complexo e é preocupante. Esses fundos de pensões são regidos pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar ligado à Secretaria de Previdência Complementar do Ministério de Previdência Social. Então, tem uma Secretaria específica que acompanha e recebe anualmente uma prestação de conta de fundos de pensão e previdências complementares. A Previdência Complementar, não só para a iniciativa privada, agora é obrigada, o MENU está disponível, obrigado não, mas está disponível para servidores públicos, porque, na regra geral, os servidores públicos têm um teto também. A partir daí, se você quer se aposentar acima do teto, tem que pagar Previdência Complementar. Então, essa Secretaria Nacional de Previdência Complementar é a que cuida, fiscaliza. O que chama a atenção ao nosso consumidor anônimo é que o rombo vem desde 2014, mas fizeram um taque. Então, aí teve uma interferência do Ministério Público, ou estadual ou federal, dependendo do fundo de pensão, provavelmente federal, aí é o Ministério Público Federal. Ajustaram, mas se tornou impossível a pagar. Então, esse assunto, ou via SUSEP, quando é uma entidade fechada, aberta, aliás, ou a Secretaria de Previdência Complementar, quando é uma entidade aberta. Então, tem que verificar. E ele está muito mais encaixado, esse assunto, no assunto de direito previdenciário, que daí o nosso colega Gustavo pode, talvez, complementar e responder de uma forma mais completa. Mas, lamentavelmente, teve alguma situação não controlada, não controlada e não fiscalizada para quem deveria fiscalizar e que chegou nesse rombo. Nós tivemos aí uma situação há pouco tempo atrás, junto com outras denúncias de corrupção, que vários fundos de pensão e previdência complementares, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, houve desvio de recursos. Então, o que pode ter havido é isso aí. E aí a polícia e toda a ação do Ministério Público Federal e Estadual entrou em ação, mas, em última instância, quem paga esse rombo é os integrantes desse fundo ou é dessa previdência complementar. Lamentavelmente, é isso. Volta e meia aparece essa questão dos fundos com déficit, não é? É. E quem participa de um fundo de pensão ou de previdência complementar, ele recebe anualmente uma prestação de conta, que tem que ser auditada pela Secretaria Nacional de Previdência Cumprimentar e receber o ok ou não. Quer dizer, se tiver um problema, que esse problema seja recente e que tenha uma solução adequada e imediata. Então, a gente tem que ficar atento, porque hoje tem no mercado aberto e fechado muita oferta de previdência complementar ou fundos de pensões. Bom, o tempo está voando hoje, o nosso tempo está um pouco reduzido em virtude da propaganda eleitoral, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, mas é bem rapidinho e já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando a você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, com dúvidas como abrir o seu próprio negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu aparelho, é o 051-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito do consumidor e quem é nosso entrevistado hoje, é o Dr. Santini, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, a nossa primeira pergunta do bloco é do seu Juvenal. Não, o Juvenal está correto. Primeiro, parabéns, todo o consumidor que vai demandar um serviço, faça orçamento. Orçamento não tem custo, a empresa até pode cobrar o deslocamento, etc., mas o consumidor não aceita, porque hoje é uma prática de uso e costume, né? Orçamento toda a empresa oferece sem custo nenhum ao consumidor. Então, faça orçamento, é o documento que tu tem. E o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor obriga o fornecedor a prestação de serviço, etc., a fazer o orçamento prévio. Então, aí é uma segurança para o consumidor. Então, o Juvenal acertou. Agora, se alguém fez o orçamento errado, é um preposto desse fornecedor, não tem nada a ver com o Juvenal. O Juvenal tem o orçamento, concluiu o serviço, foi pagar, o cara quis cobrar mais. Não paga, não tem que pagar. Se o cara exigir, paga o que foi acordado e o que está escrito no orçamento, exige o recibo ou nota fiscal, de preferência a nota fiscal, e aí deixa o cara. Agora, se o Juvenal acha que, e reconheceu que há um erro, que o valor é muito pequeno, e ele quiser espontaneamente pagar um complemento, não tem obrigação. Mas, se quiser, para fazer justiça, aí é uma decisão do Juvenal. Não tem que pagar. Tem um orçamento, ou é o documento que comprova a realização do serviço, o prazo, as condições de pagamento, o valor total, etc., ponto. Muito bem. Matou a questão. Bom, temos agora a pergunta da senhora Marisa. Me foi oferecida a possibilidade de troca de um produto por um novo. Só que tal produto não está mais disponível no mercado. Tem direito, nesse caso, de optar por outro produto? Tem que ser similar? É, o que a gente tem que ver é a situação, é a Marisa, né? A situação, por que ela está trocando esse produto? Porque o produto anterior tinha vício ou tinha defeito? Ele estava em garantia ou o fornecedor chamou a Marisa, ó, vamos trocar esse produto por outro. Agora, esse outro não está fora do mercado, ela não é obrigada a aceitar. Então, a gente teria que saber aí se a troca, a origem, digamos assim, a situação de troca foi provocada por ela, por vício ou defeito que o produto que ela adquiriu, ou o fornecedor chamou para trocar. Agora, ela não deve receber um produto que está fora de linha, né? Porque, provavelmente, daqui a um pouco não tem mais assistência técnica. Então, Marisa, o direito, você negociaria com o gerente, olha, eu não posso aceitar essa troca porque esse produto está fora de linha, ou já saiu de linha e eu vou ter problema, digamos, de qualquer assistência técnica. Sugere ao gerente um outro produto ou você sugere para ficar com crédito que você não tem necessidade imediata agora para usar lá na frente. Ponto. Ou dinheiro de volta também. Ou dinheiro de volta também, é outra alternativa. Bom, temos aqui agora a pergunta da senhora Odete. Odete, o que eu devo fazer quando o produto é levado várias vezes para assistência, mas continua apresentando problemas? Já não aguento mais essa situação, doutor Santino. É, Odete, aí mais uma vez, o produto que a Odete está levando na assistência técnica, está na garantia ou estava na garantia? Ponto. Então, tu levou várias vezes, soma todos os períodos que esse produto ficou na assistência técnica, se a soma desses períodos der 30 dias, deu para a cadeia de fornecedores, a Odete, o produto ficou na assistência técnica em várias vezes e somou 30 dias, a partir daí a Odete tem a opção de escolha. Não quero mais o produto e aí eu quero o meu dinheiro de volta atualizado, posso usar o crédito para comprar um novo produto ou posso ficar com aquele produto que apresenta uma série de problemas com um desconto substancial que seria vantagem para mim, que ninguém escolhe. Então, a Odete fica na condição de ela decidir. normalmente é receber o dinheiro de volta ou ficar com o crédito e pegar um novo produto que não seja da mesma marca, porque essa marca já parece que deu problema. Então, a Odete que resolve. Muito bem, muito bem. Temos agora aqui a pergunta de um anônimo. Uma operadora de telefonia e TV a cabo está simplesmente interrompendo o fornecimento dos serviços sem aviso. A minha operadora constantemente interrompe por um tempo o serviço e depois de algumas horas ele retorna. Fico sem internet e sem TV a cabo durante esse tempo. Bom, o consumidor anônimo está com uma situação crítica. Ele contratou TV a cabo, um serviço de TV a cabo e de internet. E esses serviços interrompem. Então, o que ele faz? Já tem uma situação pacificada, praticamente no Poder Judiciário. Se durante o mês ficar acima de 10 dias sem serviço, ele pode entrar com uma ação por dano moral e dano material. O que ele deve fazer? Imediatamente, denunciar no PROCON e na Anatel. Isso é importante porque essa operadora fica registrada como o seu nome negativado e de mau prestador de serviço. Então, ele tem que fazer essa denúncia. Segundo, ele pode fazer a portabilidade para outra operadora de telefonia. Se ele tem um contrato de fidelidade, ele pode suspender. Porque a suspensão é pela má qualidade do serviço, sem pagar nenhuma multa. Então, esse consumidor anônimo, ele tem um leque de opções. Mas não esqueça que ele deve denunciar na Anatel e no PROCON e trocar de operadora. Ou cancelar o contrato. Aí é uma decisão dele. Sem pagar nenhuma multa. É, não pode parar o serviço, simplesmente, de uma hora para outra. A pessoa trabalha, precisa da internet para trabalhar. Exato. E aí, se ele tiver uma ação no Juizado Especial, ele pode, inclusive, pedir dano material. Se ele teve prejuízo no seu trabalho, no resultado do seu trabalho, que foi impossibilitado de realizar por falta de acesso à internet. Então... Bom, temos agora a pergunta do Denis. Comprei um carro de um particular. Gostaria de saber se o veículo perdeu a garantia quando houve a venda. É, isso não é relação de consumo, não é? Primeiro, é uma relação entre iguais, quer dizer, pessoas físicas com pessoas físicas, não se aplica o código. Agora, pode, sim, ter uma previsão contratual. Se ele fez uma venda de um veículo, ou comprou um veículo de um particular, de qualquer da situação, comprou um veículo de um particular, ou vendeu para um particular e não tem previsão contratual, não tem garantia. Ele vai ter que receber o pacote completo sem garantia. A não ser que o veículo tenha a garantia original de fábrica. E cinco anos de garantia. Isso. A pessoa comprou, passou três anos e vendeu o veículo. Sim, aí tem mais dois anos, claro. Aí o certificado acompanha. E se tiver uma previsão contratual, que o cara que está vendendo assina lá, que dá uma garantia de 90 dias, que é a garantia legal para bens duráveis, que está no Código de Defesa do Consumidor, vale. Ou se não, se não tem o certificado de garantia, não tem a previsão contratual, não tem garantia. Comprou, a partir daí, o risco e qualquer problema é do comprador. Bom, temos aqui a pergunta da Lúcia Helena. Agendei um serviço, uma estética, e me foi cobrado com antecedência 50% do valor. No dia marcado, fiquei doente e não pude ir à estética. Avisei com antecedência e me foi marcada uma nova data. Como ainda não estava bem, eu não fui novamente. Quando me informei sobre o ocorrido, me disseram que não teria como remarcar novamente e que não iam me devolver o dinheiro. Está certo isso? O que eu posso fazer, doutor Santini? Aí, nesse caso, ela teve duas situações que não pôde comparecer, mas avisou. Então, ela teve uma postura proativa de não complicar muito com a agenda, não perder cliente, etc. Essa clínica de estética. Então, ela agiu corretamente. Agora, na segunda vez, eles disseram que não vai mais fazer o procedimento e não vai devolver o dinheiro, não está correto. Ela deve ter o comprovante do pagamento de 50%, tenta falar com o gerente ou o dono da clínica para compor uma solução. Caso contrário, juizado especial. Apropriação indevida e situação constrangedora, dano moral contra essa clínica. Doutor Santini, muito obrigado por seus ótimos esclarecimentos e também agradecer a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau.